11 minutos e meio de bola rolando, placar fechado, olha o perigo aí o Wellington, são 4 homens lá dentro, chuchu verou na boca do gol, desviou de cabeça, deu toque na bola, desenhou o Alassi a rede! Flamengo! Flamengo! É gol, é gol! O Alassi, pé direito nela, canto direito, tentou subir de cabeça antecipando o César Martins, a bola passou por ele e sobrou o segundo atrame, caindo já. Aí o Alassi teve tranquilidade, escolheu o canto direito, o Everton nem chegou nela, foi para o fundo das redes! Zagueiro Alassi, capitão, abre o marcador no Maraca, na marca de 12 minutos e bola rolando, 12 de jogo, primeiro tempo de partida, esgrebe no placar, Flamengo na frente, 1, furacão 0 e nessa, o goleiro Everton não viu nada, você viu tudo, Wellington Campos! Porque a defesa parou, ficou olhando o cruzamento feito pelo Alain Patrick, a bola foi no segundo pau, só escorou o Alassi para fazer o primeiro gol do Flamengo. O capitão Alassi escreve o nome dele na história do jogo Flamengo a 0. 23 e meio de bola rolando, pé direito, chuchu verou, bateu fechado, espalma o goleiro, César fez o corte, sobrou de novo pela ponta, ganhota, recolheu o pé direito, chuchu verou, mas ganhou, desviou de cabeça, é rede! É rede! Atleta e pôr! Atleta e pôr! Gol! Atleta e pôr! Ombro negro! Hernani, Hernani marca de cabeça para o furacão, escanteio cobrado bem pelo Marco Grêmio, goleiro espalmou, sobrou de novo, aí o Marco Grêmio capricha, Hernani segura a trave, sobe de cabeça, cabeceia como manda o figurino para o chão, a bola engana o goleiro, sobe e se perde para o fundo as redes, enganou o goleirão, desafessa a torcida, Hernani camisa 8, brilhando para o furacão. Na marca de 24, e bola rolando, 24 no primeiro tempo, Hernani espalmou, passagem do Flamengo do Maraca, escreve no placar, há uns 20 de jogo, tá assim ó, atleta e pôr! Uh! Também, uh! E nessa o goleiro César não viu nada, você viu tudo, Felipe Dutra! O Marcos Guilherme partiu para a cobrança do escanteio, na primeira o goleirão tirou, espalmou, ela sobrou de novo para o Marcos Guilherme, aí ele levantou a cabeça, viu o posicionamento de Hernani, Colocou a bola na cabeça, no camisa 8, o atleticano, que subiu mais que a marcação e testou o filme para baixo, ela quicou, enganou o goleirão César, e morreu no fundo do gol do Flamengo. Hernani para empatar o jogo aqui no Maracanã, Atlético, um Flamengo, também um Cicupira! No campo de redaguarda, recomeça o Flamengo, ligação direta, ataque, o Wallace tentou, foi desarmado, fez a porta a Cadu, desviou, afastou o perigo, a bola recuperada do campo de redaguarda, sobe de cabeça, desviou, ganhou o Vilsos, deu toque, se mandou para o jogo, saiu errado, deu a recuperação de Everton, deu toque à frente, desviou de cabeça, para Everton, Flamengo, sei que só fazer, pequenoto, bateu e a rede! Flamengo! Flamengo! E agora valeu a determinação do garoto Everton, que dividiu, da dividida, ganhou, soltou a frente, abriu bola para a canhota, e aí o Emerson, do jeito que ele esperava, colocou na frente para correr, estrando na área, e bateu, cozinou, inapelável para o Everton, para o fundo das redes! Flamengo! Na marca de 39 de bola rolando, 39 de jogo, primeiro tempo, coloca de volta o Flamengo, Flamengo da frente, Emerson sempre, camisa 11, brilhando para o Flamengo, escreve no placar, Flamengo, um, dois, um, Flamengo de novo na frente, dois a um, e o Sheik comemora com a galera, e você viu tudo do Alentão, bom detalhe, estava livre, sem marcação, recebeu, avançou, tranquilo, esperou a movimentação do goleiro, do Atlético, escolheu o canto, e meteu o segundo do Flamengo! Emerson Sheik, escreve o nome dele na história do jogo, bota o Flamengo de novo na frente, dois a um! Falta para o Flamengo, perigo para o goleiro Everton, se segura aí o Everton, de novo é lance perigoso, 44 de bola rolando no Maraca, 44! Lá vem Ederson, estreante, camisa 10, deixou para a cobrança de Alan Patrick, bateu para o gol, é a rede! É gol, é gol, Rádio Maraca, Flamengo! Flamengo, Alan Patrick de volta, pé direito, escolheu o canto direito, não deu tempo do Everton voltar, ficou só olhando a bola morrer, no fundo às redes, Alan Patrick, pé direito, com muita qualidade, o Everton nem se mexeu, ele tirou da barreira, bateu por seu unicão, E aí a bola morreu no ângulo, canto direito, Alasico, para o mundo às redes, na marca de 44, escreve assim, no placar aos 44, o Maraca, Flamengo, o Flamengo trem, o Inessa, o Everton, espectador, não viu nada, mas você viu tudo, Wellington Campos! Olha, olha, que golaço, ficou parado o goleiro do Atlético, Alasico, como você narrou, tirou completamente o goleiro, e o Flamengo amplia 3 a 1, Alan Patrick de volta, também escreve o nome dele, na história do jogo, se curteira! Escanteio para o Atlético, lá vem bola cruzada para a área, falhou a zaga, desde a cabeça, cadu! É a rede! Atleta e gol! Gol! Atleta e gol! Rubro negro! Cadu! Cadu de cabeça, a primeira travessa, esse boa zaga, parou, não acompanhou! Quando ele chegou, antecipou bem, ao zagueiro César Martins, meteu do outro lado, canto direito, baixo, inapelável para o goleiro César! Cadu! Cadu de cabeça, faz o primeiro, com a camisa do furacão, na marca de 20, 20 minutos, e bola rolando, o segundo tempo de partida, zagueirão Cadu, restou, faz eles do Flamengo do Maraca, e senta o jogo, escreve no placar! Atleta e gol, gol! Dois, gol, três, e nessa foi a mesma do goleiro César, que não viu nada, você viu, tudo era em seu campo! Olha, falta de experiência do setor defensivo do Flamengo, é um atleta lesionado, cai, para, expir o jogo, não! Pode bater, vai ficar olhando, o César Martins, que tem três metros e dois, não é nem dois e dois, é três e dois, ficou olhando o Cadu fazer o segundo gol da equipe do Atlético. Bota o Atlético do jogo, bota o nome dele na história da partida! Três a dois no Maracanã, esquentou!